Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, hoje vocês vão ver um tour que eu fiz na loja Leroy Merlin. Vocês vão ver de tudo um pouco pra jardinagem, tá? Tem muita coisa top lá, tem vasos de cerâmica de tudo quanto é tamanho e estilo. Tem aquele vaso estilo vietnamita, que é um material que ele é bem levinho, super bacana. Vocês vão ver muro inglês, vocês vão ver jardim vertical, coisas pra decoração. Olha, vocês vão ver muita coisa bacana e eu espero que vocês gostem, tá? E aproveitando, eu te convido a se inscrever no meu canal se você não é inscrito. Clica aqui abaixo no botãozinho inscreva-se, se inscreva, compartilhe com os amigos e deixe o seu like, tá? Pra dar aquela avaliada no meu vídeo. Pessoal, isso aí que vocês estão vendo, ele tá bem na entrada da loja do lado de fora, tá? É um jardim vertical, achei bem lindo, muito bacana. Esse lado esquerdo aqui se chama muro inglês, tá? Que é essas plantinhas aí na parede, achei muito lindo. Essa proposta também de iluminária, achei bacana. O material é tipo uma madeirinha, tá, gente? Eu não sei o nome. O valor dessa iluminária é R$ 289,90. Depois tem esse pendente também, que é tudo... Os quatro que vocês vão ver, é a mesma proposta, tá, gente? Só vai mudar o modelo. Essa aqui também do lado direito, achei bem bonitinha. As duas, os dois pendentes é R$ 489,90. Gostei bastante. Esses aqui, gente, eles estão dentro da loja na entrada, tá? Essas quatro opções de vasos, eu amei. Geralmente as pessoas usam mais na área externa da casa, né? Mas nada impede, tá, gente? De você usar na área interna também. Eu achei bem bacana. E eu não sei o material, gente. Eu não sei se é de cerâmica, se é de cimento. Ele é bem grosso. Eu gostei bastante. Achei muito lindo. Pessoal, vou começar mostrando pra vocês aqui essa parte dos vasos. Vou fazer um tour, ó. Só pra vocês terem uma noção. Enorme. Tem muita coisa de jardim aqui. Achei super bacana. Esses vasos aqui, eles são de resina vietnamita. É até difícil de falar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ó, tem de várias cores. Vários tamanhos. Eu gostei do cinza. Ele é meio cinza, ele parece pedra, né? Eu vou mostrar o menor aqui pra vocês. Pra vocês verem. Esse daqui, ele é R$ 49,90. E eu gosto bastante desse material porque ele é leve. E eu não gosto de vaso pesado. Detesto. É até ruim pra carregar, né? Eu gosto porque ele é levinho. Tem grama artificial? O que fala? Muro inglês esse, ó. R$ 349,90. Ai, eu gosto, gente. De plantas. Eu não gosto. Ali é tudo artificial, ó. E aproveitando, te convido a se inscrever. Ó, tem um doguinho aqui, gente, hoje. Aproveitando, te convido a se inscrever no meu canal se você não é inscrito. Clica aqui abaixo no botão inscreva-se. Se inscreva, deixa seu like e compartilhe com os amigos. Aqui na Leroy, gente, tem bastante coisa pra jardim. Tem bastante flor artificial. Ó, tem essas... Como que chama isso aqui, gente? Tem o nome de parede, gente. Como que chama? Escreve aí nos comentários quem souber. Né? É parede inglesa? Ah, e tem bastante aqui. Folhagem artificial. Olha aqueles lá que legal. Bastante coisa aqui. Tem vazinho de louça, ó. Não é louça? Isso aqui é barro? Ah, é barro, gente. Vaso de parede, ó. R$ 36,90. Aqueles de colocar na parede, sabe? De pendurar. Depois tem assim, ó. O vaso de fibra de coco. Ó. R$ 42,90. Tem de R$ 26,90. Tem de R$ 17,29. Ah, eu gostei, hein? Tem bastante coisa aqui de jardim, gente, na Leroy. Ó, bastante coisa, ó. Pra pendurar, pra pôr vaso em cima. Tem aqueles com rodinha. Olha, gente. Esse quanto que é? Ó. Esse aqui já é de ferro, né? Já vem com a rodinha. Esses aqui são os preços, ó. Tem de R$ 89, tem de R$ 37. Acho que de R$ 37 são esses aqui de ferro, ó. E os de rodinha são um pouquinho mais carinhos. A rodinha de silicone. Tem mais, depois tem assim, ó, de madeira com rodinha, tá vendo? Tem de R$ 77,90. Tem de R$ 66, tem de R$ 269, de R$ 129, acredito que são os maiores, né? Depois tem vaso assim, ó, aquele de resina. Tem de R$ 54, tem de R$ 109, que é esse maior aqui, ó. Nossa, gente, tem bastante coisa de jardim. Tem plantas, ó. Tem plantas que podem ficar dentro de casa, que é aquela de... Aparárias internas. Olha que bonito aqueles lá, as cores. Não sei. Tem marrom aqui também, ó. Tem bege. Tem tudo quanto a cor. Eu vou ali mostrar uns vasos pra vocês, gente. Depois tem planta, ó. Eu não entendo muito de planta, tá, gente? É croton. R$ 38,90. Aqui tem flor artificial, plantas artificiais e tem de verdade. O que mais? Vamos ver o que mais tem aqui, gente. Tem bastante... Ó, tem uns vazão aqui, ó. Tem o pratinho. Eu preciso comprar um pratinho pra mim, dois, gente, pra mim. Porque eu tenho duas plantas bonitas lá na minha cozinha e eu coloquei pires. Quem nunca, gente? Quem nunca colocou pires pra não vazar água do seu vazinho? Mentira. Quem falar que nunca pôs é mentira. É verdade. Olha isso que chiquésimo. Ele é grandão isso aqui, gente. Ele é gigante. Ele é R$ 35,00 por R$ 38,00 por R$ 27,00. Ele é R$ 569,90, mas ele é de louça, tá? Eu vou ali do outro lado pra mostrar pra vocês o que tem lá. Pera aí, pessoal. Eu tô do outro lado aqui. Esse daqui também... No vídeo não tá aparecendo, mas ele é marrom mais escuro, tá? Parece um terra, sabe? Nossa, aqui tem de vários... Esse aqui é grandão. Ai, que legal esse, ó. R$ 199,90. Esse é de 42 centímetros. Tem de... Tem esse aqui, ó. R$ 149,90. De 33. Tem beijinho. Tem de vários modelos, gente. Tem de vários gostos. Pra vários bolsos. De vários modelos. Olha esse look diferente. Parece uma bola, né? De futebol. R$ 149,90. Ai, gostei. Ó, depois tem esse daqui. Esse aqui é um plástico mais duro, ó. Com rodinha também. Isso aqui é R$ 39,99. R$ 39,90. A gente tem mania de R$ 99, né, mãe? Deixa eu mostrar pra vocês, gente, os vasinhos daqui. Ai, tem mais lindo que o outro, gente. O que vocês estão achando? Fala pra mim. Coloca aí nos comentários. Olha que bonito esse. Ele é de resina também. Agora a moda é vaso de resina, né, gente? Ó, R$ 39,90. Depois tem esse aqui de louça, ó. R$ 59,00. R$ 54,90. E eu vou falar uma coisa pra vocês, tá, gente? Quem me conhece aí, quem me segue, sabe que eu vou muito pra Pedreira e muito pra Porto Ferreira. Não tô vendo muita diferença de preço, não, tá? Vou dar um exemplo. Esse aqui de R$ 54,90. Esse aqui, ele é azul. É o preço que pagaria lá, tá? Não tem muita diferença de preço, não. Aí você vai falar assim pra mim, ah, é o preço que eu vou pagar. O preço que você vai pagar na viagem é o preço que você paga no vaso. Verdade, gente. Se tu pôs na ponta do lápis, o que você vai gastar na viagem, a não ser que você tira e passear, né? Olha que lindo esse, gente. Maravilhoso. R$ 42,90. Amei. Olha esses azuis de cima. Tem de R$ 5,49. Tem de R$ 7,49. Tem de vários preços. Olha que belezinha esse. Esse aqui nem sei o que pra pôr aqui, porque ele é tão curtinho, né? Vaso Groove. Tá escrito. Tem pratinho, ó. Ah, eu vou levar daqui, que eu tô precisando. Preciso de dois. R$ 5,99. Olha que lindo esse vaso, gente. Olha que luxo. R$ 69,90. Ele é de louça, tá? Ele é esmaltado. Meio dourado, meio verde. São lindos. Esse são de louça, tá, gente? Aí esses amarelinhos são de latinha. É tipo uma lata. É tipo uma lata mesmo. É tipo um ferro. Olha isso. Que bonito. Olha que bonito esse, mãe. Bonito, né? Esse aqui R$ 16,90, gente. Ele é de cachepô. É de plástico. Plástico duro. Aí gostei. Tem bastante coisa bacana aqui pra jardinagem de vaso. Bastante coisa diferente aqui na Leroy, viu, gente? Quem morar perto aí compensa. Quem gosta de coisa de jardim, ó. Nem vou ficar falando muito preço. Olha que lindo esse. É vermelho. R$ 66,31. Lindo. Depois tem os de barro, né? Ó. Tem o pratinho de barro. Tem o vasinho. Ó. Eu gostei. Olha esses aqui. Leitinhos. E esses são de cerâmicas. Essas são as cerâmicas trabalhadas. Olha isso também que lindo. Ele é grande também. Ele é R$ 149,90. Ele também é de luz. Olha os brancos. Olha que lindo isso, mano. Lito, né? R$ 79,90. É isso. Eu gosto de branco, gente. Eu amo branco. Vai ficar checo branco. Que bonito. R$ 52,90. Gostei também. Ai, os de vidro, mãe. Que bonito. Olha esse aqui. Gostei, gente. Coloca aí no meu vídeo o que vocês estão achando. Olha esse aqui. Que lindo, mãe. Pratinho. R$ 67,90. R$ 42,90. Esse aqui, ó. Adorei esse. Comprar os dois pra fazer um conjunto. Cadê, mãe? Ah, eu vou pegar. Vou levar pra mim. Olha os pretos. Gostei. Ó, tem cachepô de R$ 44,90 de louça esse. E esse aqui é um pouco maior. Ele é R$ 42,90. Depois tem assim, ó. Que ele é mais fosco. Tá vendo? E os pratinhos, ó. R$ 7,99. R$ 2,39. Ai, que bonitinho esse. Fiquei de louça. Vamos ver. Ai, que bonitinho. Pra pôr a plantinha pequenininha. Ah, mas não tem furo. Tchau. 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 Tchau.